Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Raio-X completo e detalhado que chega aqui no nosso canal. Desta vez, iremos analisar a nossa querida banca IBFC, a disciplina de língua portuguesa. Para a construção de todos os dados que serão exibidos neste vídeo, nesta análise, analisamos exatamente 861 questões. Essas questões foram retiradas especificamente de três bancos de questões que estão disponíveis na internet. Q-Concursos, GranCurso e PCI-Concursos. Então, é importante destacar a fonte, expressarmos, na verdade, dizermos de onde vieram essas questões, para que você, de fato, confie no nosso trabalho e na nossa análise. Se você está aqui e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, de curtir este vídeo e, se este conteúdo ajudar você, não deixe de compartilhar com os seus amigos, com o seu grupo de estudo e nas suas redes sociais. É uma ajuda muito importante que você dá para o nosso canal e não custa nada. Então, vamos lá dar continuidade e iniciar, na verdade, a nossa análise. Eu dividi o conteúdo de língua portuguesa em dez assuntos. Ortografia, morfologia, que foi dividida em dois tópicos, sintaxe, pontuação, crase, problemas da língua oculta, interpretação de texto e fonologia. Então, vamos iniciar a análise da nossa querida banca IBFC. Das questões analisadas, encontramos 51 questões que trabalham especificamente com ortografia. Quando falamos de morfologia, especificamente substantivos, adjetivos, adverbios, artigo, numeral, conjunções, interjeições, encontramos 85 questões. Quando tratamos de verbos e pronomes, que são de longe as classes de palavras mais cobradas e exploradas pelas bancas, encontramos 106 questões. Em relação à sintaxe, encontramos 169 questões. Ponto ação, encontramos da banca IBFC 49 questões. Quando o assunto foi crase, encontramos 40 questões. Problemas da língua oculta foram encontrados em 17 questões. Aí você vai me perguntar, professor, o que são esses tais problemas da língua oculta? São algumas palavras que, vez ou outra, fazem com que dúvidas apareçam em qual devem ser colocadas em algum contexto, em alguma situação. Por exemplo, uso dos porquês, uso do afim junto, afim separado, do onde, o aonde. Essas questões bem pontuais da nossa língua. Interpretação de texto, de longe, é a temática mais cobrada pela IBFC e, creio eu, por toda e qualquer banca. Encontramos 355 questões dedicadas à interpretação de texto. E fonologia, encontramos somente 9 questões. Então, temos aqui em destaque os 5 temas mais cobrados pela banca IBFC. A gente vai dar uma explorada um pouco maior daqui a pouquinho no vídeo. Mas antes, a gente vai trazer aqui um gráfico para você ver de uma outra forma como esses conteúdos são cobrados pela banca IBFC. Eu sugiro que você anote essas informações ou mesmo tire um print aí na tela do seu celular, que esse arquivo, esse gráfico é muito importante. Ele deve servir para você organizar os seus estudos, a sua preparação para o seu concurso e distribuir de maneira proporcional e realista a sua atenção quando o tema é língua portuguesa da banca IBFC. A gente vê de longe, em destaque, é o conteúdo de interpretação de texto, que domina 39% das questões analisadas. Seguido de sintaxe, que é um assunto um pouquinho complexo, e verbos e pronomes aparecendo em terceiro. Então, temos aqui o nosso gráfico da banca IBFC. Agora, como prometido, antes de finalizarmos a nossa análise, eu trago aqui uma análise dos conteúdos mais cobrados da IBFC. Quando falamos de ortografia, estamos falando especificamente de acentuação gráfica. É uma temática que envolve oxítona, paroxítona, paroxítona e proparoxítona. Deu aquela travada legal, mas espero que você tenha entendido. É importante conhecer todas essas regras de acentuação. É um assunto entre os mais cobrados da banca. Temos também morfologia, em destaque, conjunções, adjetivos e advérbios. São os três tópicos mais cobrados pela banca dentro da morfologia. Quando falamos de verbos e pronomes, fique atento a tempo verbal e modo verbal, e aos pronomes relativos. Função sintática do pronome relativo, principalmente. Sintasse, podemos dividir em análise sintática, como o tema mais cobrado, seguido de regência verbal e nominal, e concordância verbal e nominal. Um assunto bem amplo, com diversos detalhes, diversas regras que devem ser exploradas incansavelmente por você. e interpretação de texto, que, além da cobrança básica, que é a compreensão de texto, a IBFC explora semântica, antonímia, sinonímia, paronímia, homônimos, sentido conotativo, denotativo, explora também figuras de linguagem e gêneros textuais. Então, temos aqui uma análise completa, como eu prometi, da banca IBFC de língua portuguesa. Um bom caminho, um bom início, uma ótima ferramenta para guiar os seus estudos. Espero que você tenha entendido. Não deixe de comentar, de deixar o seu feedback, a sua crítica, o seu elogio, ou a sua sugestão. É importante escutar vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!